Música Mas eu nem falei o que aconteceu Deixa, deixa, peraí Deixa eu perguntar seu nome mesmo, qual que era Peraí, vocês aqui, Gordinho Mas eu me comprova Peraí, eu recebi uma multa Essa é sua também, qual é o seu nome mesmo? Já estou Fala, fala Eu já Eu já já postei em carteira O que foi? Seu nome Seu nome completo, qual que era Música Mas... Ele fica aquela vez mais que a gente diz isso. Mas Maria... É minha... Tá bom, mas Maria, pere, ele está te ver um pouquinho, mas... E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!